Saudações a todos, meus queridos, queria falar com vocês nessa oportunidade sobre os mercenários que se aproveitam do nome de uma igreja, do nome de uma organização para ganhar dinheiro, sabe, oculto, atrás do nome da igreja, da empresa, eles ganham dinheiro. Então, queria falar sobre isso que acontece na congregação cristã no Brasil, os mercenários que estão aí dentro, no meio da Irmandade, não é aqui fora não, então a congregação fica lutando, é vocês no Youtube, no Facebook aí, das lives, vocês sempre ganham dinheiro em nome da congregação, os dissidentes, essas pessoas aí, e ficam perseguindo, entendeu? Ficam correndo atrás de nós na internet, ficam derrubando nossos canais aí, mas eu queria dizer para vocês que os mercenários, aqueles que fazem esse tipo de coisa, eles estão aí dentro, são os próprios membros da congregação, tem membro da congregação que ele tem dois ou três canais no Youtube, entende? Canal aí que fica tocando o hino, que fica falando coisas da congregação, exaltando a congregação, tá? Fica passando o pano em cima dos erros, jogando a sujeira debaixo do tapete. Então, meus irmãos, os mercenários, eles não estão aqui fora não, eles estão aí no meio da Irmandade, entendeu? Pessoas que aproveitam de tudo quanto é de serviço, trabalho, tudo quanto é venda aí dentro. Mercenários, as pessoas que fazem tudo quanto é tipo de venda, coisas da internet, que copiam os vídeos de vocês aí, que postam os vídeos de culto, e é tudo quanto é tranqueira, né? É miniatura da igreja, sabe? É véu, é inário, é bolsinha, tem gente que vende bolsa, vende tudo quanto é coisa, vocês não estão deixando o ressorto aí, o ressorto aí. Agora, quem passa a mão nos erros da congregação, né? Vocês estão deixando aí ganhar dinheiro, irmão, tem gente que tá ganhando horrores aí no YouTube, tem canal que tem 340 mil pessoas, tem gente que tem dois canais, um com 340 mil, um com outro com 200 mil, entendeu? Faz canal no nome do filho, faz canal no nome do pai, da irmã, do tio, e tá aí ganhando dinheiro, e vocês estão perseguindo quem tá aqui de fora falando a verdade, querendo derrubar canal. Então, acorda aí, congregação, sabe? Sabe? Acorda aí, tá? Privilegindo pessoas que estão aí, passando a mão nos erros da congregação, por quê? Pra aproveitar de vocês, aproveitar aí do nome da igreja, tá? Então, é o seguinte, os verdadeiros mercenários, que ganham dinheiro aí no YouTube e tudo quanto é coisa, estão aí dentro, são membros de vocês, e vocês ficam perseguindo os dissidentes aí, eu tenho 5 pessoas no meu canal, irmão, tá? Eu tenho dissidente, a maioria dos dissidentes aí, não tem muita gente não, quem tem é a própria pessoa dentro da congregação, que são mercenários, traz vestido de membro de congregação, que fica passando a mão na igreja, então é isso que eu queria falar, entendeu? Tá? Os mercenários, não tô aqui fora não, tão aí dentro da igreja e vocês passam a mão na cabeça deles, por quê? Porque eles apoiam os seus erros, porque eles encobrem os seus erros, porque eles passam a mão aí em tudo que vocês fazem de errado, ok? É isso aí, Gênesenses. Espero que o ano que vem as coisas mudem, que a congregação perceba os seus erros e possa mudar. Fiquem na paz, até a próxima!